Boa, boa, bora! Mano, você é louco, fica dos homens, tio! Os homens já dá uma bota! Vambora! Cadê o resto do pessoal, mano? Ô! Ô! Só a placa! Cadê o Vitinho? Cadê o Vitinho? Foi, cadê o pô? Hã? Ele fez pô! Hã? O carro começou a correr, pia! Cê é doido! Ué, cadê ele, velho? Mano, cê é louco, rapaziada! Cadê o Vitinho? Cê é doido! E aí, vai, bora! Vai, bora, cê foi, cê! Carvalho! Eu percebi, velho, velho! Eu percebi o seu subindo na calçada e eu faço perto! Ó, eu ia virar, mano, pra cima, pra nós vazar pra cima, aí ele foi reto! Cadê ele? Vamos parar aí, ó! Vamos subir aqui, ó! Como é que nós achamos ele? Rapaziada, rolê deu ruim, hein, mano! E aí, rapaziada, ó! Fechamos a rua, mano, ó o tanto de moto! Cê é louco! Tá piscando, tá gravando, Fifi! Tá lá na frente, lá na frente! E aí, ó! E aí, ó! Olha lá, o cara fazendo entrega de bike motorizada, mano, cê é louco Ó, brotou a taxa XRE Cê é louco, rapaz, ó o posto da curva, o bagulho tá fumegando, gente Que frio, mano Abriu, abriu? Não, ainda não Vai abrir, molecada Olha os iFood no grau, ahhh, de chava Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah ah Tá, tá, tá Mano, a moto bate 160 E com o escape salcando Logo ainda 130, velho Isso é louco? Isso que é o fora do escape salcando, tio Cadê a rapaziada? Vou esperar o nosso bonde Tá vindo, tá vindo, tá vindo Meu Deus, cara, tá tudo vindo aí atrás Mano, que frio, tio Cê é louco? Rolesão hoje Fumegou, hein? Rapaz do céu Olha, a bichinha já tá com meio tanque de gasolina Minhas pernas tá tremendo aqui, velho De tanto frio Eita Eita Esse cara não pode ver uma moto passando, mano Já quer pegar Nossa, o cara borouco ali, fechou o cara Eita Rolesão hoje Tchau.